Bom gente, mais um sabão em garrafa pet. Dessa vez eu vou fazer o sabão de vinagre com glicerina ou com açúcar, como preferirem. O último que eu fiz, eu coloquei somente 50 gramas de açúcar, dessa vez eu coloquei 100, ou coloquei 4 colheres de açúcar, ou 100 gramas de açúcar, que dá mesmo 90, 100, e coloquei 200 de água. E essa glicerina ou glucose, como falaram pra mim, sacaraose, alguma coisa que deixaram lá pra mim, eu vou dissolver a soda, tá? Com essa vinha aqui eu vou dissolver a soda, que aqui tem 280, o qual nós vamos colocar o óleo, nós vamos colocar 2 litros de óleo, tá? Então, enquanto a soda tá aqui dissolvendo, eu vou lá pegar o óleo. Então gente, ó, mudou até a cor aqui, tá? Essa água aqui eu botei um pouquinho de água morna pra poder dissolver o açúcar. Então vamos lá com 2 litros de óleo aqui. Pra não demorar muito. Isso aqui é óleo reutilizado, gente, acredite se quiser, como eu falei pra vocês. Vou estar colocando agora, 50 ml de vinagre. Aí você me pergunta, como é que você sabe, Andréia? Tá aqui, ó. A colherzinha, tá? 50 ml. Não tô fazendo. Vinagre de álcool. Por que você aumentou o açúcar e não aumentou o vinagre? Porque eu quero mais glicerina no sabão. E ele vai fazer tanto espuma? Vai, vai fazer espuma. Mas a gente, depois, a gente pode fazer uma outra receita e acrescentar lauril, acrescentar detergente, tá? E agora nós vamos colocar a soda cálcica, que foi dissolvida, 280 gramas, com 200 ml da nossa glicerina ou do nosso açúcar dissolvido. Em 200 ml de água. Vamos sacudir, sacudir, sacudir. Se ficar muito quente, eu pego um sorrinho aqui. E nós sabemos que tem luz que fica. Eu vou soltar o ar, que eu gosto. A minha filha tá aqui me perguntando, por que que eu já não coloco o detergente nesse aqui agora? Boa ideia. Já dá pra gente colocar o detergente. Deixa eu ver se tem detergente aqui. Tem sim. Tem detergente transparente? Tem. Então eu vou colocar já o detergente. Porque eu já fiz uma receita esses dias. Ó. Pra fazer espuma, tá? Eu coloquei com 100 ml, porque eu coloquei duas colherzinhas. Tá? Por isso que é bom a gente ter tudo pertinho. A gente pode estar mexendo. Eu vou estar sacudindo. A gente fez uma pequena modificação nessa receita aqui, tá? Uma cresta. Tá? Eu vou partir pro pano aqui, porque tá começando a aquecer aqui. O negócio aqui tá ficando difícil aqui, já pra mim, já. Ó. Parece que quando eu faço assim, ele fica... Já viu como é que a máquina fica? Ela não fica pra lá, pra cá? Parece que é a mesma coisa. E ele dá... Também depende muito do produto, né, gente? Tem uns que demoram mais pra fazer efeito. Outros não. Tá? Vou pegar aquela toalhinha bem... Bem velhinha. Porque ela é grossa. Pra eu poder... E eu vou ensinar outra forma a vocês de fazer que não seja na garrafa pet, pra quem não tem batedeira, tá? Já estamos gravando, já. Eu e minha gatinha aqui. Eu vou dar uma paradinha aqui, pra poder mexer. Mais um pouco. Já volto. Gente, ó. Eu acho que demora um pouquinho mais, tá? Agora você já sabe o que pode fazer pra lá e pra cá. Todos os movimentos. Eu quero botar até no pé. Pode botar... Eu não quero botar esse tão grossinho quanto eu botei o outro não, tá? Vou colocar ele um pouquinho mais líquido. A forma tá aqui. E a gente vai enramar. Dessa vez eu precisar segurar com a assar. Ó. Tá um pouquinho mais líquido. Ó. Ah, mas ele não vai ficar duro como o outro. Vai ficar sim, gente. Só que o outro eu deixei ele ficar com um grossinho, um pouquinho demais. E eu acho que quando eu deixo ficar grosso, um pouco demais, não rende a plástica do sabão. Não fica bonito o sabão, entendeu? Aqui, ó. Porque eu não preciso estar arrumando. Já sai arrumadinho, já. Só ter paciência aqui. Então, gente. Não esqueça de deixar meu like, tá? Não esqueçam de compartilhar com as amigas. Com as inimigas. Aquela pessoa que sim, que você diz que você não gosta. Que não é bom, né? É bom que a gente goste de todos. Mas vamos lá. Pra provocar, manda meu vídeo. Ela vai ser legal. Com certeza ela vai. Porque eu vou abençoar a vida dela. Em nome de Jesus. Assim como vocês abençoam a minha. Eu quero abençoar a vida de vocês. Tá bom? Quero ser motivo de união de vocês. Ó. Não tem mais nada aqui. Vamos aguardar, então, o nosso sabão de vinagre. Que eu modifiquei um pouquinho. Que eu acrescentei 100ml de detergente. Pra gente aumentar a espuma. Bom? Ficou mais glicerinado do que com vinagre, né? Mas vamos lá. Deus abençoe o nosso sabão. E beijão, ó. Amo vocês. Bom dia, gente. Resultado demais do sabão. Feito em garrafa pet. Esse, como vocês podem ver. Eu não fiz a marquinha do corte. Tá? Porque muitas pessoas têm pedido pra eu mostrar como eu faço. E que às vezes elas esquecem. A gente tem só que ver se ele não tá muito endurecido. Esse aqui não deixei ele endurecer muito. Tá? Então, a gente vai tirar aqui. Que agora eu tô fazendo assim. Pra poder facilitar. Minha filha tá me ajudando. Tá? A gente pode dar uma viradinha. Isso dá pra pegar a parte de baixo, filha. Tá legal? Então, essa é a parte de baixo. Então, aqui agora nós vamos tentar cortar. Eu não vou pegar o sabão, não. Porque eu tava sempre pegando a barrinha de sabão. Eu vou fazer o meu cortezinho aqui. Eu não quero muito fino, não. Eu gosto de sabão. É, será que eu botou fino. Põe mais pra cá. Nossa, aqui dá uma barrinha de... Ó, tá vendo, gente? Eu faço assim. Pra tentar não sair torto. Ficou assim, ó. Ele ainda está secando. Esse aqui é o sabão... Esse aqui é o sabão... Que nós fizemos de vinagre. Que eu fiz de uma forma diferente. Ele ficou mais glicerinado. Eu coloquei mais açúcar. Eu vou colocar... Eu vou cortar ele assim, em barrinhas. Depois eu vou... Eu vou... Em barras maiores. Depois eu vou colocar ele... De forma diferente. Se eu fizer assim, vão ficar barras grandes. Então, aqui... Tá bom. Tá vendo? Se você deixar ainda nesse pontinho aqui, ele não vai rachar. Lembra aquele primeiro que eu cortei do sal? Que eu deixei passar? Pra poder... Vocês poderem... É... Saber direitinho. Que tem hora, tem tempo pra tudo. Ó. A gente pode acertar depois. Ele ainda está em um período ainda de... Como aqui... A barra ficou grande... A gente pode fazer assim, ó. Tá? Pra não perder... O corte do sabão. Pra quem vende, tá gente? Eu deixei um potezinho aqui... Pra eu poder aproveitar. Porque eu já expliquei. O meu potezinho tá até quebradinho. Porque aqui... Ou eu faço detergente... Ou eu coloco lá... Ali na minha pia. Dentro do potezinho logo. E já aproveito. Se eu não estiver precisando de detergente. Tá? Então aqui, ó. Se eu fizer aqui... Vão ficar uma barrinha muito pequena. Então eu vou fazer uma barrinha maior. Mas aí... É gosto... De cada um, tá? Gosto de cada um. Então aqui... Deu pra mostrar bem. Tá? A gente pode estar fazendo aqui. Ó. Eu tenho aqui... Eu gosto de fazer a minha arrumaçãozinha aqui. Você sabe que eu não sou muito boa de arrumação, né gente? Mas poxa, dá um desconto. Dá um desconto para a ideia aqui. Vou colocar esses aqui. Ou assim. Assim... Assim... Posso colocar até aqui, ó. E essa barrinha que ficou gostosinha aqui, ó. Não tem problema nenhum. Tá? Aí depois aqui vocês podem... Se preferirem aqui no meio. Se é aqui no meio. Depende da pesagem, né? Desde o que você vende. Tem... Teve uma pessoa que me falou que cada barra dela era 280. Ela vendia 280. Outro 220. E me perguntando o preço. Tá? Aí é o preço de vocês. E aqui ele vai ficar em processo de cura. Depois a gente vai acertar. É... Tem tudo... Todo o processo que a gente pode fazer. Quando ele estiver totalmente seco. O que você fizer nele é ter uma lixazinha assim. Você passar nele. Ele vai ficar... Você pode lapidar. Você pode fazer tudinho direitinho isso aqui. Isso aqui é arte, gente. Tá? O que a gente está fazendo é arte. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam de deixar meu like. Tá? Aquelas pessoas que eu ainda não respondi. Podem ficar aguardando o que eu vou responder. Estou respondendo ainda perguntas. Olha, encontrei perguntas até de quase um ano atrás. E eu vou estar respondendo aos poucos. Estou respondendo sim. Tá? Muito obrigada pelas orações de vocês. Eu tenho sentido sim. Tenho aqui. O Senhor tem falado comigo. Então, eu também falo com vocês. Tá? Que ó... Jesus é o verdadeiro e o único caminho. É somente Ele que pode nos ajudar. Então, que esse sabão aqui possa servir pra você fazer. Pra você revender. Pra você que tem problema de artrite, artrose. Tá bom? Não vou me repetir muito. Só quero dizer que amo vocês. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.